Um novo conceito de lazer no coração da Serra Gaúcha, Termas Clube Parque das Águas, com parque indoor. Termas Clube Parque das Águas informa, a seguir, em entrevista do dia, o espaço do telejornalismo diário na TV Serra. Atenção região, Farropilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e seis piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo Fone Wats. A minha saudação a todos vocês que estão ligados conosco aqui na nossa TV Serra Farropilha. Quero te cumprimentar, obrigado pelo prestígio, pela audiência que você confere diariamente. Eu sei, nós estamos aqui, vocês estão do lado de lá, é muito bom estarmos juntos. E você já sabe que a gente leva até vocês sempre os acontecimentos da nossa comunidade, o dia a dia de Farropilha com gente da nossa gente aqui nos estúdios. A entrevista do dia tem o patrocínio do Termas Clube Parque das Águas, um novo conceito de lazer aqui no coração da Serra Gaúcha. Em breve vem aí o projeto Termas Clube Parque das Águas Indoor. Você vai se surpreender, então aguarde, porque realmente vai ser de arrebentar a boca do balão. A entrevista do dia e a programação da TV Serra nos canais 26 e 526 da NET Claro Região Cobertura Farropilha. Ainda pelo Facebook TV Serra Farropilha, sempre, todos os dias, às 19h30, ao vivo no Facebook. Tem a exibição desta entrevista do dia, da entrevista do dia. Então você acompanha no Facebook, depois fica ali armazenado. Ainda a gente tem também o nosso YouTube, tem o Instagram e também tem o nosso site, que você pode acompanhar ao vivo, www.tvserra.tv. Então não faltam oportunidades para você estar conectado e ligado à nossa programação. Hoje eu recebo aqui nos estúdios da TV Serra a Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, a Regina Célia Ducatia. É a nossa secretária que vem para falar sobre a programação do Natal. Está chegando o Natal, pois é nesta sexta-feira, 25 de novembro, um mês antes do Natal, será divulgada e apresentada toda a programação cultural do segundo inesquecível Natal de todos do município de Farropilha. Será uma sexta-feira, uma noite de sexta-feira diferente na Praça da Matriz do município, com shows, com a presença de muitas atrações, também com a Árvore dos Sonhos, que vai estar sendo acionada pela primeira vez também na Praça da Matriz, a bênção do Padre Paulo, enfim, tem tantas novidades que vou pedir para, e vou proporcionar que a secretária nos conte algumas das atrações e os preparativos para esse evento, então, da sexta-feira. Secretário, obrigado pela presença e por estar aqui, por ter também desmarcado compromissos para ter esse contato com a gente aqui na TV Serra. Muito obrigado, bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho aí da nossa programação de Natal, né? Com certeza. Ela bem redondinha, né? Então, a gente desenhou nessa programação, Leandro, com muito carinho e a gente achou por bem, então, estar fazendo um evento para a gente lançar a programação oficial, né? A programação cultural do Segundo Inesquecível Natal de Todos. E aí, como estamos no verão, né? Sendo o verão e o tempo vai nos ajudar. É, verão, verão, né? Na última semana. Mas a previsão é de tempo bom para sexta-feira. E a gente sabe que existe toda uma aceitação muito boa do público para os eventos ao ar livre, né? E na frente da nossa Igreja Matriz, que é uma igreja linda... Nosso cartão postal, né? É, nosso cartão postal. Então, a gente desenhou aí um evento para a gente estar confraternizando, as famílias estarem se divertindo, a gente assistiu aí a primeira apresentação da Árvore dos Sonhos, né? Ela não foi ainda, ela só está com as luzes, mas no show dela com a música e a luz cronometrada com a música ainda não tivemos. É, porque a Árvore dos Sonhos, ela trabalha a questão da musicalidade com o jogo de luzes, né? O jogo de luzes, é muito lindo. E então a gente vai fazer esse evento para as famílias, o Padre Paulo vai nos estar abençoando, né? Ali acho que muito importante, época de Natal principalmente. E a gente pensou então em ser um evento familiar, teremos shows musicais, né? Nós teremos a participação do Coral Tramontina, que é muito lindo, né? E também são aqui, a Tramontina aqui da nossa cidade, então eu acho muito legal de estar valorizando. Teremos também a Marli Bortolini, né? No vocal ali cantando, a gente conhece a voz dela, uma voz maravilhosa. Nossa querida Marli Bortolini, né? E já de agradecer o Coral e também a Tramontina. E também teremos o show, o DJ Cris Pacheco. Também agradecer ao Cris, né? Por estar conosco nessa apresentação. Porque tudo são apresentações gratuitas, voluntárias, né? Sim, voluntárias, isso aí. Nós teremos então os food trucks ao entorno ali das ruas, né? E depois eu posso comentar sobre o fechamento das ruas. Teremos o artesanato, nosso artesanato também, com muitas coisas, mas principalmente as maravilhas que elas fazem para o Natal. Crochê e pinturas e uma série de objetos que elas fazem, né? A exposição dos carros antigos também, né? Que eu acho bem legal, acho que combina muito com o Natal. Enfim, aí é um monte de coisas juntas, mas para quê? Para que a gente tenha um evento agradável, que as pessoas se divirtam. A gente começa ele a partir das 19 horas. Então, a gente não vai até muito tarde também, né? Lembrando da questão de mais tarde, a questão do silêncio. Estaremos fechando as ruas, né? Eu acho que esse... É um mal necessário, não adianta. É um mal necessário, mas a gente vai trabalhar, sim, o fechamento da rua e Barbosa em frente à igreja, à matriz. Então, a gente, por volta das 16 horas, a gente fecha. Ali vai ser construído um palco? Não, nós não vamos utilizar palco. Não vai não. Justamente, vai ser... As apresentações artísticas vão ser ali, onde está, eu chamo de um coreto ali onde está a árvore. É mais alto. Vamos estar disponibilizando cadeiras também. A gente vai entregar umas cadeiras aqui para o público, mas também, se quiser trazer as suas cadeiras... Aquela cadeirinha de praia, show de bola. Pode trazer, eu acho bem legal, né? Até porque rua fechada também, as pessoas ficam mais à vontade, as crianças também. E mais perto, então, às 18 horas, nós vamos estar fechando também a República da Pinheiro Machado até aqui, porque não adianta entrar e também a... A Independência. A Independência, isso aí. Porque daí não adianta também deixar passar, porque não vai poder passar. Mas ali vai ser às 18 horas. Um pouquinho antes, então, a Rua e Barbosa. Com certeza. Então, fecha tanto a Rua da República quanto a Rua Independência às 18 horas, é só no entorno da quadra ali, né? Isso, as duas com a Pinheiro Machado, né? Sim, com a Pinheiro Machado, exatamente. Então, bem tranquilo, bem de boa. Dá para fazer toda essa logística no centro da cidade, né? Isso aí. E é uma programação que, na verdade, o objetivo, né, secretária, é promover um encontro entre as pessoas, né? Sim, sim. Vai ter alimentação, vai ter música, vai ter a parte religiosa, vai ter o espetáculo de Natal com a Árvore dos Sonhos. Então, é fazer com que as pessoas, ah, tirem um pouquinho da tomada, vamos sair do corre-corre, vamos nos encontrar na praça. Vamos nos encontrar. E eu acho que o Natal nos traz isso, né? Então, estaremos há 30 dias do Natal, eu acho que é o espírito, né? Acho que a gente tem muito a agradecer dos últimos anos, né? Principalmente quem está aqui, né? E dizer que a gente deu a volta nisso e que foi através da união, né? De muitos esforços que a gente conseguiu. Então, eu acho que é muito bem, vem muito a calhar esse evento. Com certeza. E também ele vem nos dar aí, nos mostrar... Vai ser o pontapé inicial. O pontapé inicial, porque a nossa programação de Natal, ela está intensa. Então, nessa sexta-feira, a gente já vai estar entregando toda a programação do Natal com os eventos da Prefeitura, mas também eventos de outras entidades, porque a gente... Escolas. As entidades de classe, o pessoal de outras apresentações, enfim. E vem também a dar uma palhinha do nosso Vivere, né? Que o nosso Vivere vai acontecer no dia 9 de dezembro, o Vivere de Natal. Então, esse evento ao ar livre, ele vem também dar essa palhinha, porque depois logo ali dia 9 nós teremos o nosso Vivere de Natal. Certo. Bom, então nós vamos ter o evento de abertura de toda a programação cultural do Natal, do segundo inesquecível Natal de todos, na sexta-feira e depois, já antes do dia 9, eu sei que tem outras tantas programações também. Sim, com as escolas, principalmente. Com as escolas, enfim, Nova Milano tem, tem outras escolas que também já tem a sua programação e o Vivere de Natal, então, no dia 9 de dezembro, né? Então, a partir das 18 horas, ali na Julho, como de costume? Como de costume, ali na Julho, no mesmo formato, com os restaurantes, temos acho que 8 ou 9 mais restaurantes, mais cervejarias, as vinícolas estarão participando, já estão com os locais tudo definidos, tudo encaminhado. Agora, a gente está entregando um ofício a todos os moradores e trabalhadores da Julho de Castilhos para informar do evento, para informar do fechamento da rua, porque naquele dia a gente precisa fechar, então, 7 da manhã, né? E vendo ali as saídas para que as pessoas saiam conversando com a brigada também, para que o, por exemplo, o prédio do estacionamento que saia contra mão ali, está organizando tudo para não criar transtornos. Mas eu tenho certeza, até agora, pelo menos, todo mundo está muito feliz, porque acaba também incentivando o comércio, né? Das pessoas, elas estão na rua, então elas também estão ali circulando. convidamos o comércio para que fique aberto até mais tarde, caso desejarem. E eu acho que vai ser um sucesso também. Há exemplo do que foi o de Natal. Com certeza. Ou do inverno, melhor. Do inverno, isso é de volta. Certo. E depois, acho que um outro grande momento, naquele final de semana também, vai ser o aniversário do município de Fagopilha, né? Nesse final de semana, nós teremos três grandes eventos. No dia 9, que é sábado e domingo. Sexta, que é o Vivere. No dia 10, nós teremos a Marcha para Jesus, né? Que o pastor Davi, na verdade, o Conselho dos Pastores organiza. Ele é um evento que o município apoia. Vai estar lá no Largo Carlos Fetter, da uma e meia às cinco, tá? Logo após, a gente começa com a apresentação artística do Natal. Então, nós teremos ali um coral, nós teremos uma dança, nós teremos um teatro que é a magia do Natal, que é um teatro de fora, que é bem para as crianças. E teremos também a chegada do Papai Noel. No dia 10. 10, isso aí. Por volta das 21 horas, por aí. É, a gente está prevendo 8h30, né? Às 20h30, para a chegada do Papai Noel. Claro, pode ocorrer, mas pequenos atrasos. A gente tem que sempre ser pontual. E no dia 11, é aniversário, então, do município, 88 anos. Teremos uma programação intensa. Nós teremos, desde amanhã, o encontro dos cheveteiros, que estarão ali. E já teremos também os food trucks de bebidas e gastronomia do pessoal do Vivere, que alguns vão se estabelecer lá para os dois dias, né? Teremos shows. Então, tem vários shows, né? Mas quero destacar que às três da tarde nós teremos o show do Porto do Som. Porto do Som. Então, é um evento, é um show muito legal, as pessoas gostam. E após o show, nós teremos, então... Hora de parabéns. De parabéns. E nós teremos, então, o nosso bolo para comemorar aniversário. Bolo de 88 metros. Isso aí. Quem é que vai estar confeccionando o bolo? Nós estamos agora no processo licitatório, então ainda não se sabe, né? Mas não sei se ele fica todo comprido. Claro, eu acho que ele tem que ser construído, né? Feito por pedaços e montado. Mas a gente está com toda a logística já preparada para estar servindo essas pessoas para virem comemorar conosco. Olha, que legal, né? 88 anos. 88 anos. Farroupilha volta a ter o bolo de aniversário, né? Isso aí. Que bom, é uma coisa bonita, eu me lembro muito, me recordo muito, porque lá quando Farroupilha fazia 74, 75 anos, na época com o grupo do Filó a gente confeccionou o bolo de 74, 75 metros, aqui na Praça da Bandeira, na Coronel Pena de Moraes, e aí chovia e desloca para o Clube do Comércio, quer dizer, mas e as pessoas vinham para comer o bolo, e é isso, né? Tem a questão do clima, mas por que fazer lá no Largo Carlos Fetro os dois eventos? Já botar com uma estrutura de cobertura. Exemplo que foi nos festejos Farroupilha, na área de shows ali para frente do palco. Ah, vai ter uma estrutura? Vai ter aquela cobertura, o ano passado também a gente teve no Natal. Então, dessa forma, se chover, espero que não, né? Sim. Mas que as pessoas também tenham aí como se proteger. Se abrigar. E também, Leandro, pensando que no verão muitas pessoas vão para a praia no final de semana. Então, a gente pensou que deixando três atrações no final de semana, vale a pena ficar em Farroupilha, né? E esse fim de semana. Então, a gente concentrou essas festividades todas nesse final de semana. Então, dias 9, 10 e 11. Vai ser um final de semana e tanto, hein? Intenso. Intenso, intenso. Depois, alivia um pouco, né? Sim. Ah, nós temos ainda a programação de Natal ali, né? Sim. Eu tenho, logo ali adiante, estou fechando hoje uma surpresa para bairros. Bairros, vamos aguardar, né? É. Eu não posso fechar ainda, porque a gente não assinou o contrato, né? Em tratativas, sim. Isso, mas creio que hoje a gente já termina. Então, aí nós temos a programação, mas efetivamente ali no Largo Carfétrico, juntando. Então, chegada do Papai Noel, aniversário vai ser nesse momento. Sim. Viver e chegada do Papai Noel e aniversário do município de Farroupilha. Tudo junto, né? Tudo junto. Que legal. Bom, e o detalhamento, a proposta é já na sexta-feira ter toda essa programação para ser distribuída às pessoas, né? Sim. Certo. Com os horários, os roteiros, né? Caminhão da Coca. A gente... O Caminhão da Coca é mais difícil de usar o roteiro. Eles não gostam que publique em função, até porque... Claro, a gente avisou a Brigada, porque são, se não me engano, oito caminhões. São os caminhões luminosos da Coca-Cola, né? São, se não me engano, sete ou oito caminhões. Também teremos o Caminhão da Congra Sul, que ele também é muito bonito. Então, acho que vai ser, assim, a partir do dia 25, um mês intenso de programação para o Natal, do espírito natalino. Com certeza. E o propósito do prefeito Fabiano Filtrin e do vice Jonas Tomazini, junto com toda a administração municipal, é realmente intensificar a importância do Natal na vida das pessoas, né? Isso aí. Acho que, antes de tudo isso, segundo também que a gente deseja, sim, ser um dos destinos procurados para visitação no Natal, falando aí, né, das nossas vocações turísticas. Eu acho que na Serra Gaúcha a gente tem bastante espaço para avançar nessa questão de Natal, não só Gramado, não só Canela. Outros municípios no nosso entorno estão trabalhando muito bem a decoração, as festividades. Para o ano que vem, acredite, a gente já está desenhando para o ano que vem o Natal, porque são coisas demoradas, né, processos, tem que pensar bem para a gente poder avançar. Então, a gente faz isso com muito cuidado para que não fique nada fora e dentro dos orçamentos permitidos, né, que a gente pode usar. Bom, secretária, falando sobre a decoração natalina, ela está toda colocada, é isso que está aí? Sim. A decoração natalina está toda colocada, é claro que tem bastante iluminação, essas iluminações, elas acabam queima, né, todo dia a gente faz a vestoria. Teve furtos também, né, ali na Praça do Trator. É, depretação, já colocamos de volta. Eu estou só com uma parte ainda de algumas pisca-piscas que acabaram, eu tive que comprar porque incendiou num pórtico que a gente tinha, mas eles já estão colocados, só preciso agora repor aonde o pessoal é muito solidário, né, acaba emprestando para a gente não ficar sem. Então, ela sim está toda colocada, a decoração, o carrossel está funcionando, né, ele funciona de terça a domingo, das três às vinte e uma horas, na Praça da Emancipação. Ah, sim, tá, certo. Na Prefeitura, né, como ela é um modelo mais alto, ficou melhor lá do que na Praça da Bandeira, então, gratuito, as crianças podem ir menos segunda, que é o dia de folga dos operadores e alguma manutenção que precisa nele. Mas a criançada adora, tem sempre fila, é muito interessante. O que acontece com as lâmpadas, né, que às vezes queimam? Elas ficam expostas, então elas queimam a gente... Calor, chuva, frio, tudo, né? Nosso contrato com a empresa que colocou toda essa iluminação, são duas empresas, é de dois dias, então eles têm 48 horas para arrumar, então às vezes acontece, né, de passar e queimou. Ali na Júlio tem uns pórticos bonitos, eles são muito lindos e eu vejo que eles são frágeis, né, volta e meia tem algum queimado, eles vêm trocando, a gente vem olhando. Iluminação é isso, né, a gente precisa até as nossas lâmpadas, né, tu vê... Dentro de casa, né, é normal. Então, mas tudo aprendizado também, porque a gente já sabe que peças mais sensíveis ou mais frágeis são muito bonitas, mas a gente tem que pensar no jeito delas durarem, né? Esse ano nós trabalhamos mais a questão da decoração natalina na Praça da Emancipação, na Praça da Matriz e na Praça da Bandeira, é isso? E no calçadão da Júlio de Caxias. E no calçadão, certo. Nós temos também na Avenida Santa Rita, né, que dá para dizer aquelas taças... Aliás, está muito bonito. São lindas, né, eu gosto muito. As taças. Aquelas praças, aquela praça no fim da avenida também tem uma decoração, mas basicamente foram esses os textos. O que acontece é que nós temos um orçamento, né, a gente gostaria muito de... Acabar dentro daquele orçamento. É, a gente gostaria muito de estar indo, né, adiante, mas esse ano eu fiz várias visitas em municípios que estão fazendo alguns processos diferentes de compra ou de locação e para o ano que vem a gente vai ter muita, vai ter mais coisas com talvez o mesmo valor. Então, a gente troca muito entre as secretarias, as prefeituras. Estive em Gramado, em Canela, que é bem importante, né? Acho que eles são referência em decoração. E nos deram aí uma luz para a gente também estar trabalhando com algumas peças que elas acabam mostrando bastante e também elas acabam ficando para o município que eu posso ir alternando. Porque hoje o município, se eu disser para ti, a gente não tem quase nada de estoque. Porque todas as peças... Tudo é alocado. Tudo é alocado. Porque com o tempo, né, se desgastou, óbvio, e elas vão ficando feias, ficam expostas. Então, é importante que no que for material que, tipo os de metal, que a gente consegue estar fazendo, ele se torna mais em conta e a gente pode estar utilizando, sempre renovando e aí tu pode ir distribuindo. Com o tempo, tu vai ter muito mais, né? Se tu for ver em Gramado, a decoração de Gramado, principalmente da iluminação, ela segue um padrão de um lado, do outro e do outro e ela se alterna. Por quê? Existem peças lá que são de três anos atrás. Então, eles vão colocando, por isso que é tão cheio e tão bonito. E o Natal, ele não corre o risco de ficar muito iluminado, nunca é demais, né? Então, nós teremos, eu acho, uma decoração mais robusta para o ano que vem. É, eu percebi nesse ano também aqui na área central, bem no coração, no miolo, por exemplo, os postes da rede elétrica. O ano passado, todos eles tinham algum tipo de adorno, esse ano não, né? Mas aí, em contrapartida, se ganhou mais, por exemplo, um reforço da iluminação, da decoração natalina na Avenida Santa Rita, né? Que sempre foi meu desejo que as entradas estivessem bem iluminadas. Então, a gente começou pela Avenida Santa Rita, né? E quer trabalhar todas as entradas. Eu acho importante para a gente chamar. A gente já é uma referência também, porque vários municípios nos ligam para saber, para a gente mandar o nosso edital de referência, o nosso termo de referência, para fazer a listação, pedindo como é que a gente desenha também. Então, isso é legal, porque a gente acaba sendo referência, as pessoas vêm visitar e atrai o comércio. Por que a gente começa tão cedo a decoração de Natal, o pessoal fala? Mas é justamente por isso, né? Justamente porque a gente tem uma resposta positiva dos comerciantes, dizendo que no ano passado, que a gente começou no início de novembro, aumentou muito a busca, as pessoas vêm visitar e acabam... O comércio sentiu o reflexo. Então, ela tem também, né? Com certeza. E também nesse sentido de incentivar as pessoas para que também sintam a vontade de estar iluminando suas casas, suas fachadas. É, uma parte foi feita, que é do poder público. Agora, cabe aos cidadãos também fazerem a sua parte. Cada luzinha que você coloca, cada luz a mais, vai dar um destaque especial, né? Com certeza. É isso. Esse é o Natal de todos. Bom, nós vamos para o nosso intervalo. Em seguida, a gente volta conversando mais com a secretária Regina e também explorando um pouquinho de ações que estão sendo feitas na área do turismo, porque agora o final do ano é um momento muito propício para o turismo também. As pessoas viajam bastante. A gente volta em seguida. Atenção região, Farropilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Club Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e seis piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Club Parque das Águas. Informações pelo Fone Watts. Estar perto do comércio e o pequeno produtor. Um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer. A felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui. Farropilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva a Farropilha. Viva e descubra a Farropilha. Uma iniciativa sim de lojas Farropilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Estas imagens que você está vendo aí são das quatro unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farropilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. A Bit.com é mais que conexão na fibra, é experiência. Contratando os planos de 360 ou 240 MB você embarca em uma aventura por mundos cinematográficos. São filmes, séries e desenhos online grátis para aproveitar com toda a família. Além de instalação isenta, sem fidelidade e sem consulta de crédito. Prepara a pipoca e nos chama no WhatsApp 0800 6436590. Bit.com. Internet de verdade. Existe o consumismo. E o consumo consciente. Existe o individualismo. E a cooperação. Para tudo, existe a alternativa. Nós somos o Cicred. Uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. O dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. É você menos. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal No comércio e nosso convênio com o Hospital Beneficente São Carlos Sem falar nos preços incríveis na nossa farmácia Que conta também com o programa Aqui Tem Farmácia Popular Além desses benefícios O Círculo Operário em sua sede possui clínico geral Odontologista E serviços farmacêuticos Com tudo isso que oferecemos Chegou a sua vez de se associar ao Círculo Operário de Farroupilha Venha nos conhecer mais de perto Pois aqui você tem um círculo completo de cuidados para você e sua família Farroupilha agora tem preço baixo Vantajão atacado Ao lado da Colombo Vem, vem, vem pro Vantajão Preço baixo é preço Vantajão Já estamos de volta aqui pela nossa TV Serra Farroupilha É a minha, é a tua É a nossa TV A TV da comunidade de Farroupilha O que é daqui Você vê por aqui É muito bom estarmos juntos diariamente Sempre com pautas Com assuntos do momento O cotidiano de Farroupilha Em evidência Aqui nos nossos estúdios A entrevista do dia tem o patrocínio do Termas Club Parque das Águas Um novo conceito de lazer No coração da Serra Gaúcha Olha, agora não precisa mais Você sair de Farroupilha Para ir até as águas termais Porque temos águas termais Em Farroupilha Aliás, já que eu falo de águas termais A próxima edição da sexta-feira Do Globo Repórter Da Rede Globo de Televisão Vai ser única e exclusivamente Sobre Piratuba Tem muita gente daqui de Farroupilha Que foi para Piratuba Eu já fui a Piratuba também Secretária já foi ou não? Então nós vamos conhecer muito mais Sobre Piratuba Pela televisão No Globo Repórter Da sexta-feira Bom, voltando para a TV Serra Secretária Regina Célia Ducati Nossa Secretária de Desenvolvimento Econômico Turismo e Inovação Vamos falar um pouquinho de turismo também De ações Porque esta época Época de final de ano As pessoas talvez Talvez não Com certeza Viajam mais Enfim É também uma época Não toda especial Porque acredito que para nós Aqui é o inverno Mas é uma safra boa do turismo É a mini safra do turismo Sim, com certeza Se formos falar do passado Realmente A Serra Gaúcha É um destino de inverno Porém Com a criação de vários atrativos Na região da Serra Gaúcha Eu vejo que isso vem aumentando A visitação A gente vê O pessoal As lotações Os hotéis E também Essa questão pós-pandemia Que as pessoas Procuram Belezas naturais Paisagens Ambientes abertos E o turismo interno Seria Então isso Farropilha está ganhando muito Claro que Com a criação Do roteiro Farropilha Colonial Que ele vem a cada dia Ele está bombando Nossa Ele a cada dia está melhor Novos empreendimentos Sendo instalados Ali no roteiro Quantos empreendimentos Nós temos no Farropilha Colonial Aproximadamente Nós tínhamos 14 Eu tenho que ver agora Quantos Eu sei que o pessoal está entrando Próximo de duas dezenas Então já E assim ó Todo mundo melhorando A cada dia Com as suas experiências Que é muito importante isso Vou dizer que é um roteiro Assim que ele está Se profissionalizando Muito rápido O pessoal Bom O pessoal é muito empenhado Inclusive O roteiro Farropilha Colonial Foi convidado Na Festures Para fazer lá Tinha uma oficina Que era a cozinha show Do Ministério do Turismo E eles fizeram um prato lá Foi maravilhoso Essa exposição É uma feira internacional E elas foram excelentes Eu digo elas Porque a maioria São empreendedoras E empreendedores Que tem Então o nosso Farropilha Colonial Nosso Salto Ventoso Os nossos parques A gente fala pouco Sobre o parque da imigração Inclusive agora Ele é objeto De licitação Para alguém Que queira explorar Já está pronta A licitação? Sim O edital já está Já está na rua Já está na rua Que nós tínhamos uma vez lá E a pessoa saiu E depois ele ficou fechado Porque tem que fazer O processo licitatório Então está Esperamos aí Que tenha um vencedor Para a gente estar implementando Algumas as outras Bar, é isso? Lá tem um espaço E tem o museu Da Uva e Vinho E ele pode Usufruir disso Pode vender O que é o ideal Porque já está No formato De um bar Enfim Bar Uma lanchonete E tem o espaço Para ele promover Shows Para ele promover O que a criatividade Dele desejar Claro que a prefeitura Aprovando Desde que a gente Cuide do que precisa Então Nossos parques Nossas belezas Todas essas ciclovias Estamos lançando também Leandro Eu creio que Até janeiro Consiga lançar Duas rotas De cicloturismo Cicloturismo Que vai ser O pedal Do salto E o pedal De caravajo O pedal colonial Eu acho que é o nome É que o caravajo Porque ele vai para lá Que é nas estradas Do interior Do interior Então o que eu estou esperando Estou esperando a fabricação Da entrega das placas De sinalização Então isso também faz Com que as pessoas procurem Todos esses eventos Que estão sendo trazidos A farroupilha Nesse final de semana Tivemos os trilhas Em montanhas Que trouxe muita gente Isso tudo é muito bom Para o turismo Porque as pessoas conhecem A cidade Uma feira Tipo a feira do Agas Que nós tivemos O ano passado Esse ano também vamos ter O próprio Fegadã As pessoas conhecem Depois elas retornam Claro O festival do Moscatel Garden Que também está acontecendo Na reta final Na reta final Até o sábado Que é uma lojista Do Rio de Janeiro E de São Paulo E que também me interessa Muito por alguns assuntos E alguns projetos Que eu tenho No desenvolvimento econômico Então tem pessoas Que vêm para isso Porque procuram Esses ambientes Espumante bom Com certeza Boa gastronomia Boa gastronomia E música boa Os locais maravilhosos A Quesina A Capelete E a Perine São locais excelentes Para a gente fazer Esse tipo de evento Então tudo isso Traz pessoas Rede hoteleira Nós temos Hoje a gente está bem Cresceu bastante Cresceu bastante Então eu entendo Que a gente está Com tudo Para voar Na questão turística E vem aí também Como é que é A Rota dos Capitais Isso aí É um projeto Que está começando É um projeto sim São 10 municípios Aqui da região Do entorno Junto Quem é o Digamos assim O capitaneador O capitaneador É a SIC de Bento SIC de Bento Então são 10 municípios Que vão fazer Suas rotas Nós vamos então Para começar A fazer duas rotas Estou em fase Então Preciso de uma empresa Que faça Todo esse Esse mapinha E também a história Desses capitais Preciso colher Essas informações Para que a gente possa Creio que para o final De 2023 A gente vai estar Com o lançamento dele E ele não deixa De ser também Uma atração cultural Cultural Entende? Ela é turística Porque aí também Tanto ciclismo Caminhada Enfim Que o pessoal do ciclismo Busca muito Mas é uma atração cultural E a gente tem que também Estar crescendo Aumentando as nossas Possibilidades culturais Eu creio que não nos falta Nós precisamos Só estar implementando Roteiros Enfim Que vão Que tem a visitação Tudo isso Para que a gente tenha Tem um leque Para todo o tipo De gosto Para o turista Com certeza Bom secretário Vamos dar um pulinho Também na área Do desenvolvimento econômico Vamos Tem muito trabalho Por aí também? Sim O desenvolvimento econômico A gente está Em vias aí De lançar Provavelmente a gente Vai fazer o lançamento No dia 2 Que é do Tudo Fácil Empresas Tudo Fácil Empresas A gente consegue abrir Uma empresa Contribuindo consegue Abrir uma empresa De baixo risco Em 10 minutos Eu fiz o teste Abri em 6 minutos 6 minutos A gente está fazendo Os testes Está tudo já homologado Na verdade Tudo aprovado Só falta homologação E como no dia 1º E 2 de dezembro Nós teremos aqui A jornada da junta comercial Do Rio Grande do Sul Aqui em Farroupilha Então nós pensamos Em fazer o lançamento ali Porque aí virão Pessoas de todos Os municípios Pessoal das prefeituras Desenvolvimento econômico Toda junta comercial CRC Então fazer Esse lançamento Mas aí dia 2 de dezembro Então Depois Isso também é aberto ao público Esse evento A gente vai estar divulgando A gente não fala Todos os eventos juntos Para não complicar A cabeça dele Porque é bastante evento Mas aí é um grande passo Para nós Nós também estamos Fazendo no desenvolvimento Econômico A gente reescreveu Uma proposta Para a lei de incentivos Que é aquela lei Que quando A gente quer A empresa daqui Principalmente Que quer ampliar seu negócio A empresa de fora Que quer vir Quais são os incentivos O que ela tem O que o município vai oferecer Isso Então estamos A gente fez a proposta A área de leis e decretos Está escrevendo Depois claro Tem que passar para a câmara É um trabalho demorado Porque a gente Fez a leitura De muita lei Para ver os melhores As melhores leis Também Melhor enquadramento E isso Ver a realidade A nossa realidade Porque também Não adianta ser a lei Lá Uma que eu me lembro De São Paulo Que era boa Mas tem que se adaptar A realidade A gente está trabalhando Também Começamos Dia 30 Começamos com A formação De um grupo De sociedade civil organizada Entidades de ensino Também O poder público Criar o ecossistema De inovação Para a gente Falar sobre inovação No município E também Criar a lei de inovação Porque é importante Criar uma lei Que realmente seja Aplicável Claro Não só criar por criar Então a gente está Com um grupo A gente está fazendo Os convites O Leandro também Vai receber o convite Para participar Desse momento Onde que a gente Vai estar debatendo Começando por Conceituar a inovação Que há muita Divergência nos conceitos Acho que é importante Temos também Um projeto Que eu sou fã Número um Que é o Jovem empreendedor Opa Nós estamos então Em três escolas Do município Na oitavo ano São seis turmas Na verdade É um projeto De um ano inteiro Onde que essas crianças Têm Adolescentes Eles têm aula Duas horas por semana Que é desde Que fala sobre Empreendedorismo E eles Cada um Vai criar Sua empresa Se assim Desejar Então Eu sei que tem Outros projetos Que existem assim Mas esse é especial Porque não é o mesmo Projeto para mim E para o Leandro Se o Leandro lá O Leandro adolescente Disse Eu queria ser Eu queria ser Sei lá Locutor Ser Artista Ser veterinário Ser jornalista Ser jornalista Ser qualquer coisa Já trabalha em cima Dessa ideia E as experiências E as experiências Que esse Instituto Que é um instituto Que ele é apoiado Pelo Google E pela XP E por universidade Tipo USP A de Passo Fundo Ele Tem várias Empresas Várias ideias Que surgiram Que essas crianças Tiveram E depois Venderam Essas ideias Para os investidores Anjos Que daí Tem todo esse Momento Então eu adoro Esse projeto Porque a gente Dá a possibilidade A oportunidade De deixar Essa criança sonhar Porque é principalmente Ali que a gente Tem que mais sonhar Sempre sonhar Mas ali sonhar E muitas vezes A gente vive Num mundo Que já vai Desde pequenininho Dizendo Ah isso não dá Isso não vai dar certo Porque né Então E estão sendo assim Desmistificando Desmistificando Então assim Eu gosto muito Desse projeto Com certeza Bom Secretária Eu estava olhando Para o relógio Já Está na hora Tem bastante assunto Tem muito assunto A gente ficaria Falando muito tempo Também Faça um convite Novamente Para 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 sexta-feira Então Quando nós vamos ter A abertura O lançamento Da programação Cultural Do segundo Inesquecível Natal de todos Isso aí Então dia 25 Sexta-feira agora A partir das 19 horas Na Praça da Matriz Nós vamos ter Uma programação Um evento muito agradável Com comidinhas Bebidinhas Show artístico A benção Do nosso padre Do padre Paulo As artesãs A exposição De carros antigos A gente quer Um evento familiar Para estar lançando A intensa programação De Natal Que a gente tem Para esse ano Então convidar A todos Que venham Com as suas famílias Para curtir Esse momento Vamos começar A curtir o verão Que temos poucos meses Dizer que todos Estamos esperando A todos Para que a gente Junto construa Um evento bem legal A partir Cheio já das 19 horas 19 horas E vai até 21 e 30 22 horas É uma programação Mais enxuta É isso Com certeza Secretário Obrigado pela presença Obrigado pelo esforço Por ter estado aqui Até mais Nós vamos chegando Ao final Da nossa entrevista Do dia Quero agradecer Também a vocês Que nos acompanharam Muito obrigado A programação Da TV Serra Segue Você que está No Face A gente fica por aqui Um grande abraço A todos Até amanhã Com mais uma edição Da nossa entrevista Do dia Do dia Do dr do Do Obrigado.